Como prefeito, Souza inovou o Carnaval de Areia Branca. Como deputado, o parlamentar revitalizou a folia na cidade-praia. A festa mais organizada mexe com a economia e gera renda para a região. O Carnaval de Areia Branca é um patrimônio do povo areia-branquense. Através desse evento, nós fomentamos a economia e divulgamos a cidade e a região. O nosso mandato tem contribuído para revitalizar esse evento no município de Areia Branca. Fazendo com que a Areia Branca possa mostrar seus valores, sua cultura e possa difundir essa imagem para outros que nos visitam. Souza é compromisso com as festas populares. É compromisso com o RN. Deputado Estadual é Souza. 31 000.